Música Salve rapaziada, beleza? Cristian Demi ali na área, trazendo aí mais um episódio da nossa série O Colô Como vocês estão vendo aí, estamos aí quase terminando de gradear, já está de tardezinha Eu acho que a gente vai conseguir terminar de gradear tudo isso aqui hoje E já vai faltar pouca coisa aí pra gente, beleza? Bom, eu tinha falado com o Samuel, daí eu liguei pra ele Pensei, pensei muito e me decidi em qual das plantadeiras Já fiz o pedido, o Samuel já carregou a plantadeira Ele disse que hoje já ia me entregar a plantadeira Vou ter que dar um valorzinho a mais, lógico, né? Mas ele disse que segura esse valor até a safra E aí pra mim foi uma boa, daí agora eu ganho um tempinho a mais Aí eu, com a safra aqui do feijão, provavelmente já vai me sobrar uma graninha E eu consigo pagar esse resto que vai faltar lá da plantadeira, beleza? Só aguardar aí, ficou de entregar hoje Ah, eu não sei se vai ser o Samuel, se vai ser o Vinícius Mas tinha ficado de me entregar hoje Ele ia vir logo depois do meio dia, mas já está de tardezinha, o homem não chegou ainda Bom, acredito que daqui a pouco eu deva estar chegando por aí E é aquele negócio, né? Eu estou naquela ânsia pra ter a plantadeira aqui logo, né? Queremos ou não, já estou numa ânsia pra ter essa plantadeira aqui na minha casa Mas eu estou dentro da janela de plantio, não está nada atrasado, está tudo certo Já estou com o meu serviço bem adiantado já Não estou fazendo correria ou dependendo da plantadeira pra ontem pra plantar, então Tudo isso daí também ajuda bastante Gatar um primeirão aqui, lógico, um aparelhão Fazer o serviço a render agora Ah, já estou louco pra ir pra casa já A gente já termina esse pedacinho longe, né? Eu vou já descansar, olha, estou bonito Ó, lá vem a minha plantadeira, pelo jeito Quem é que está vindo ali? Ah, o Vinicius está vindo ali Então foi o Vinicius que vai vir pra mim Deixa eu parar o trator aqui E aí, seu Vinicius, boa tarde Boa tarde Quase noite já, né? Quase noite Tá ali a plantadeira, então? Tá aí, ó Nossa, a plantadeira Da única pra descarregar lá Olha, cara, tu faz uma coisa pra mim Porque é o seguinte Falta só esse pedacinho pra me engrandiar Faz o seguinte, bota o caminhão em qualquer lugar lá que tu achar que fica mais fácil pra te descarregar Pega o valmetinho e tira a plantadeira de cima com o valmetinho Só pra mim não precisar levar o massa e ir pra casa, desengatar a grade, engatar Porque eu quero ver se eu termino isso até a noite Eu vou gradear aqui e já vou ir ali Pode ser? Sim Pode ser, tranquilo Então tá Bah, valeu mesmo Eu vou lá, Vinicius Tá, não Eu vou lá, Vinicius Obrigado, Vinicius Daqui a pouquinho eu tô chegando lá Sim Bom, rapaziada Chegou a minha plantadeira Como vocês puderam ver aí, ó Foi Dá pra ver daqui já, né? Foi a semeato A escolhida por vocês Então eu vou continuar com duas plantadeiras Vou continuar com a pequenininha E mais a semeato ali Agora nós estamos grandes, hein, rapaziada Agora nós estamos grandes Vamos ficar com duas plantadeiras Olha lá, ó Olha lá a nossa plantadeira, mano Vamos continuar aí Com a nossa plantadeira pequena da Valtra E agora com mais essa semeato Que é plantio direto Que isso aí agora eu vou ter que sentar e conversar com o Murilo Pra nós ver, né, cara Que o Murilo disse que algumas partes lá era bom calcariar Que ele fez análise de solo Que o cara tinha botado calcário antes Mas já estava na época de botar e algumas partes era bom Então eu vou ver isso aí com o Murilo O que que a gente vai fazer, cara Então daqui a pouco eu vou ter que trabalhar uma parte da terra A outra não Então eu vou ter que ver isso aí com o Murilo certinho O que que a gente faz lá Naquela área Pra deixar aquela área pronta de uma vez também Eu acho que eu até vou experimentar a plantadeira já aqui depois Pra plantar o feijão Já vamos plantar o feijãozinho Com a plantadeira nova Eu acho que agora Acho que amanhã ou depois de manhã Eu já vou lá no Nino Pra buscar A Maquinona velha O Nino disse que já tá pronto É só eu ir lá buscar Já me avisou Hoje de noite e amanhã de manhã Ele vai dar só uns retoquezinhos ali Só uns reapertos ali Uns parafusos ali Uns detalhezinhos bobos que ele falou Mas já tá pronta também a máquina Já tamo com a nossa A nossa 7000 lá Gabinada também Agora aí já de plantadeira Caminhão Bom rapaziada Agora a dívida já tá feita Agora somos obrigados a trabalhar bem a terra E obrigados a colher bem Porque senão No primeiro ano que a gente já vai arriscar aí A gente já pode tomar um talagaço E se quebrar já no primeiro ano Mas se Deus quiser vai dar tudo certo Só dependendo mesmo É do clima mesmo E trabalhar aqui A gente não tem medo de trabalhar não Se chover É tudo certo O clima ajudar É certo que a gente colhe bem A área lá Pelo que eu tava falando Naquela hora com o Matheus O Matheus disse que é uma área boa A terra não é uma terra ruim E isso aí já me deixou mais tranquilo Porque eu não sabia o motivo Que o Matheus tinha abandonado Daquela área Mas o Matheus a gente já conhece De anos aí E ele não ia Tá aí mentindo pra nós A toa Bom vamos arrematar Esse pedacinho aqui Eu tô louco Pra chegar lá em casa E ver A plantadeirona de perto Até uma loninha Eles me deram Pra botar na plantadeira Aí sim Tomara que eu Que ele já tire a lona Lá pra mim Já deixar ela desenlonar Pra mim olhar ela direitinho E tá mostrando pra vocês Que não direitinho Olha ela já Bom Tomara que ele desenlone Ele não leva a lona embora Também né Tomara que ele A lona fica Até vou perguntar pra ele Quando eu chegar lá E ver a plantadeira desenlonada Eu vou perguntar Se a lona vem de brinde Ou eles vão levar A minha lona embora Pera aí Uma passadinha aqui Já era Já arremata tudo aqui E já vamos pra casa Pra nós olhar A nossa plantadeirona Tudo certo Tudo certo Já vamos dar um banho Depois desse Ah, acho que vamos lá Voltar toda manhã Agora já tá ficando tarde Já Há pouco já é noite Eu não vou ficar Mexendo muito com isso Olha aí rapaziada Tudo gradeado Tudo pronto Aqui Olha aqui Tudo gradeado Nada Um pedaço pra trás Vamos arrematar Certo Agora sim Estravar a grade Aqui pra ir embora Agora vamos lá Pra liberar também O Vinicius Daqui a pouco A gente tá louco Pra ir embora Já terminando O dia de serviço dele Eu tô Trancando o homem E ir pra casa Descansar Semiato Foi a plantadeira escolhida Por vocês então Rapaziada Valeu por todo mundo aí Que votou Por todo mundo aí Que deixou seu feedback Valeu mesmo Rapaziada Valeu mesmo Pela força Vai ter mais Ajuda de vocês Já Uma ajuda de vocês Que já vai começar Logo aí Já vai ser Ai Deixa eu ver Se eu subo aqui Já vai ser A questão Do pulverizador É Rapaziada O vizinho aqui Tava aqui Esse dia Tomando chimarrão E ele disse Aquele Hatsuta ali Já Comprei o ano passado Mas quando eu comprei Eu não tinha intenção De aumentar a planta Daí ele já falou Aqui Rapaz Aquele Hatsuta Ele vai ficar Pequeno pra ti Então vamos ter que esperar Pra ver aí agora O que que a gente Vai fazer Bom Deixa eu ir lá Pra ver lá Com o Vinícius Vamos lá ver A pantadeirona A raza A pantadeira Tá aí Tá aí o bicho E a lona Que tava aí Cadê a lona Eu me lonei Botei mais pro galpão Ah Achei até me levar A lona embora Plantiu direto Pra quem tava Na dúvida Plantiu direto A pantadeirona Tudo certo Mas a cachorro Brabo Aquele ali Que eu tenho Bom rapaziada Viro de hoje Vai ficando por aqui Valeu mesmo Pela força De todo mundo Que votou Pra tá escolhendo A semiato Tá aí A semiato Foi escolhida Por vocês Provavelmente No próximo episódio Eu já vou Tá começando A agilizar Tudo Pra tá começando A plantar Agradecer Ao Vinicius Ao Vinicius Ao Colono Todo mundo Já conhece O canal Do Colono Quem não conhece Dá uma passada Lá Se inscreva No canal dele Ele tem série Muito top Rapaziada Dá uma passada Lá Acompanha o canal Do Guri Que lá O canal dele É top Rapaziada Beleza Valeu Então aí Vinicius Valeu Pela força É nada Então é isso aí Rapaziada Eu sou Cristian DML Modin Espero vocês No próximo Vídeo O Live E eu Fui